Vai no Bahia, é assim que se lendo na sua história Vamos dar um abrigo, oh, oh, vamos a voz do campeão Vamos no povo lutamos, de quem nos vence de nação Vamos dar um abrigo, vamos ver a voz do campeão Vamos ouvir a voz do tempo Vai no Bahia, vai no Bahia, vai no Beto Vamos entrar-me sem corramento Vai no Bahia, vai no Bahia, vai no Bahia Vamos abrigo a voz doCam проанал Vamos abrigo a voz doCam проанал Vamos abrigo a voz doCam pro pride Vamos abrigo a voz doCam pro pride opção aqui agora agora Música